Não, eu achei finalmente o bar que cabe nessa parede aqui, ó. Mano, se eu te falar o que aconteceu disso aí de ter sumido, você não vai acreditar. Ou vai. Sabe quem escondeu isso aí? O Liminha com a bunda. Ué. É, que? Olha lá. Olha lá, que errado. Não, mas é, Niminha, sabe por quê? Como que eu vim sentado no negócio? Você veio sentado no negócio. Porque eu coloquei e você sentou em cima. Não, pô, já tava sentado. Você escondeu esse armário inteiro. Sentado em cima da minha. Eu não, pô, tá louco. Caramba. Essa linda skin de Zé Show 1600 na sua conta por apenas R$3,20. Participe da ação do Feirão de Skins pela Loteria Federal. Clique e saiba mais.